Fala a verdade pra mim, uma das grandes dificuldades que você tem no teu canal do YouTube é criar um bom roteiro para os vídeos, ou seja, uma historinha por trás do conteúdo que você vai apresentar. E se eu te disser que você não precisa mais ficar por horas e horas procurando e criando um bom roteiro e que existe uma inteligência artificial que vai fazer isso pra você em poucos cliques, você acreditaria? Não né? Você realmente não. Então fica comigo até o final do vídeo que vai valer muito a pena e eu vou te provar que sim, é possível criar roteiros automáticos com ideias brilhantes utilizando esta super ferramenta. Não sai daí! Fala meninos e meninas, tudo bem? Todos bem-vindos ao canal do Ronaldo e já aquele momento mendigo pedinte mesmo. Cara, você esqueceu do teu like, você não se inscreveu, você não vai comentar nesse vídeo? Imagina, hoje é uma super dica pra você, vai ajudar muito o teu canal a partir de agora, eu tenho certeza absoluta. Eu sei que a grande dificuldade são roteiros, cara, para os nossos vídeos. Nada mais do que é contar uma historinha, aprender a atenção das pessoas. E isto aqui é essencial pra 2022, a gente precisa se habituar e se acostumar com essas técnicas que fazem parte de SEO também. Uma parte muito importante é roteiros, tem que ter começo, meio e fim. Apresentação, entregar o conteúdo, porque tá entregando, pra que que vai servir pras pessoas? Eu sei que é uma parte muito difícil, mas vamos lá, sem enrolação, que eu queria entregar logo isso aqui pra você, que é grátis, é de boa, tá legal? Bom, eu fiz vídeos anteriores a respeito dessa ferramenta sensacional, copy.ai. Ela tem o plano gratuito, onde você se cadastra pela primeira vez, você tem 100 créditos pra utilizar, pra criar teus textos, descrição de vídeos. E o que é mais importante? Eu fiz um overview, né? E disse que mostraria algumas outras ferramentas dessa inteligência artificial, dessa ferramenta poderosa, que vai te ajudar a partir de hoje em vários conceitos pro teu canal do YouTube. A gente vai fazer mais vídeos sobre ela, fiquem tranquilos. Não, não estou ganhando um centavo por nada disso aqui. É pra te ajudar mesmo, tem me ajudado muito. Me ajuda muito em relação a vendas também, é uma ótima ferramenta. Vamos lá então. Preste atenção numa coisa, roteiro para vídeos, nada mais é do que uma historinha, tá? Olha isso aqui, cara. A ferramenta criou isso aqui pra mim de forma automática. Então, olha só, cara. Se você é youtuber, então você sabe que ver seu vídeo é a parte mais importante do jogo. É assim que você consegue novos assinantes e os mantém voltando para mais. Não fui eu que criei isso aqui, tá? Também compensa pra garantir que seu canal seja otimizado para um mecanismo de busca. Você quer ser encontrado por pessoas que estão procurando vídeos como o seu, para que você possa obter mais visualizações e assinantes. Mas como você faz isso? Vocês estão entendendo? Então, ele me criou um roteiro automático com as palavras-chave que eu coloquei. Já vou mostrar como funciona. Vou deixar o link da ferramenta pra vocês na descrição. Não é link de indicação. Sempre tem um idiota me enchendo o saco aí. Não tô indicando nada, tô ganhando nada por isso. Eu quero mesmo que você tenha os mesmos resultados aí. Positivo? Tá legal. Bom, no vídeo passado também, eu vou deixar o link da ferramenta pra vocês e do vídeo mais recente a respeito dela, pra vocês entenderem o contexto também, pra criar títulos chamativos e descrição para os seus vídeos. Perfeito? Beleza, olha só. Tá. Então, caso você tenha gostado desse script aqui, a ferramenta vai te dar mais possibilidades ainda. Aqui, eu quero mais como essa. Eu quero mais como essa. Obviamente, como se trata de uma inteligência artificial, algumas palavras você vai ter que ir montando aí, mudando, fazendo algumas alterações. Mas são coisas mínimas. Então, cara, em dois minutos tá pronto o roteiro para o teu vídeo. Você não vai gastar mais folha de papel na tua casa, do teu filho, caderno do teu moleque. Tá tudo rasgado as folhas. Não precisa mais. Tá legal? É isso aí, ó. Tá. E como você conseguiu esse resultado final, Ronaldo? Aqui, ó. Nessa parte da ferramenta aqui, tá? Já vou mostrar como funciona. Eu coloquei o título e aqui algumas palavras relacionadas, ó. Por exemplo, ó. Como, que ele seria o título do vídeo, né? Como criar roteiros automáticos para o YouTube. Técnico para se criar um bom roteiro. YouTuber, marketing digital, visualização de canal do YouTube. Ou seja, eu tenho uma introdução aqui no meio, eu quero que tenha isso. E o complemento da minha história, do meu roteiro, está aqui, tá? Você pode colocar até mil caracteres. Ele vai criar um roteiro para você. Então, nesse momento aqui, eu não posso te ensinar como você vai fazer para cada vídeo. É impossível. Mas você vai ter que usar um pouquinho da tua criatividade para colocar algumas informações. De que forma você gostaria que fosse o roteiro deste vídeo que você está fazendo. Não importa do que seja, pessoal. A gente tem que ter um contexto, tem que ter essa prática, tem que tentar mudar. Porque o YouTube mudou completamente. Vocês perceberam que está tudo mudado. Não tem jeito. Ou a gente vai se adaptar aqui às novas regras do jogo. Então, a gente fica para trás. Tem que cair para cima aí, tá? Então, uma parte muito importante. Estou entregando para vocês. Poucas pessoas falam dessa ferramenta aí. Sei lá, por concorrência. Eu não sei. Mas devia falar todo mundo falar para ajudar as pessoas, né? Tá. Muito bem, Ronaldo. Paulo, entendi como funciona e como você chegou aí a esse consenso aqui. Primeira coisa, rapaziada. Eu vou deixar para vocês o link do primeiro vídeo. Vocês assistam primeiro para entender como vocês fazem o cadastro. Eu falei a respeito do preço da ferramenta também. Para quem tem um negócio, é uma excelente ferramenta, tá? Mais uma vez, eu ganho nem um centavo por isso. Eu quero te ajudar, tá? Quando você se cadastrar aí, assistindo o vídeo aí embaixo. Eu já falei sobre títulos do YouTube, descrição do YouTube e a parte de SEO eu já falei. E hoje é o roteiro. Cara, faz isso aqui. Faz isso aqui. Vai te economizar um tempão. Você vai ter várias ideias. Depois que você fizer o vídeo, deixa comentado. Ronaldo, olha, eu utilizei a ferramenta que você indicou. Olha só como ficou o meu vídeo. Eu vou fazer questão de ir lá comentar, cara, que ficou legal. Ou se não ficou legal, também vou ser bem sincero. Tá perfeito? Eu quero que você consiga fazer as coisas aqui nessa bagaceira, seus capivaras. E vamos que vamos, tá? Bom, então, aqui é o seguinte. A ferramenta tem várias ferramentas aqui para você utilizar para blog, para e-mail, social, tal, copy e tudo que você possa imaginar, tá? Quando você vem aqui em templates, ó. Vamos clicar aqui. Deixa eu traduzir para o português aqui, para ficar mais fácil. Ó. Quando você clica em templates, olha a quantidade de coisa que você pode utilizar nas suas redes sociais, tá? Agora aqui a gente vai rolando aqui abaixo, ó. Até. Aqui, ó. Introdução a um script de vídeo, ou seja, um roteiro para vídeos do YouTube. Quando você clicar aqui, meu querido, e iniciar um projeto, aqui você vai começar a fazer igual eu fiz aqui, ó. Aqui ele já te dá alguns parâmetros para você colocar, ó. Colocar um título do vídeo. Quais são os principais pontos que você deseja abordar nesse vídeo. E aqui você faz os principais pontos. São como tópicos, tá? Título do vídeo. Contem. Conteúdo do vídeo. Qual que é o conteúdo, cara? Qual que vai ser a tua audiência-alvo? Coloca aqui, ó. É para marketing digital, é para culinária, é para gamers. Um game específico, PS4, não importa. Tá? Então, aqui é o teu público-alvo. E quais mais informações você poderia colocar aqui para ajudar a ferramenta a encontrar um script correto? É isso. É isso. É só isso, tá? E aqui a parte importante, ó. Amigável, luxo, descontraído, profissional, negrito, aventureiro, espirituoso. Dependendo do vídeo, mais alegre, mais triste, mais emotivo. Você utiliza uma das opções aqui e pronto. Tá? É só isso. E a ferramenta vai fazer tudo para você. O seu script está pronto em menos de 4 minutos. Obviamente, faça alguns ajustes aí e vai ficar show de bola. Pessoal, link da ferramenta está aí abaixo para vocês. O link do vídeo que eu fiz anteriormente explicando um pouquinho mais sobre ela, como você faz o cadastro e os preços, também está para vocês aí. Está no comentário fixado também. Para que você possa dar uma olhada no vídeo depois e comenta lá. Tem muito mais coisa que essa ferramenta faz? Muito mais coisa. Eu utilizo ela há muito tempo. Isso me ajuda muito em minhas outras redes sociais, em outros canais que eu tenho aqui. Eu utilizo bastante. Tanto para criar título, para fazer descrição, para fazer roteiro também. Tá? Então vai te ajudar muito. É uma mão na roda. Uma inteligência artificial. Se você se acostumar com ela, aprender a trabalhar, não tiver preguiça, cara. Depois que estiver pronto o textinho aqui, não tenha preguiça de fazer os ajustes, tá? Essa parte de roteiro também serve como descrição para os seus vídeos também. Isso que eu quero que você entenda. Meus amigos, essa foi a dica de hoje. Não vou me alongar muito mais não no vídeo. Está para você aqui o roteiro automático, cara. Faz tudo para você essas capivaras. A única coisa é fazer os ajustes, ler o roteiro, gravar o áudio e depois ir sincronizando as imagens com o teu áudio. Obviamente, dá um trabalhinho? Dá. Mas está pronto o roteiro. Acabou as desculpas agora. E é necessário que se faça bons roteiros para os canais e os vídeos do YouTube a partir de agora. Precisa ter um roteiro, uma coerência. Começo, meio e fim. Precisa para dar mais alcance para o nosso canal. Tá certo? Se gostou desse vídeo aí, deixa o teu likeão de ouro aí para a gente aí. Esse cara da bicicleta machucou as mãos, está enfaixada. Dá like com o dedão do pé, esse dedão peludo que você não raspa há três dias. Tamo junto, é nóis. E tamo de volta aí. Acabou a gripe, né? Já estou animadão. E hoje uma tarde tem live também aqui no canal. Espero te ajudar de alguma forma aqui para a gente crescer junto, né? Juntos somos mais fortes. E é isso aí. Vamos cair para cima. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E se quiserem vídeos relacionados como esse, comentem também. Eu estou à disposição para dar um monte de dica para vocês. Eu estou com a cabeça fervendo aqui com um monte de ideia. Valeu, fiquem com Deus.